Boa noite, em curso a campanha da fraternidade 2016, que este ano sob a responsabilidade do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, traz reflexão sobre um tema crucial na sociedade brasileira e está alinhada com a primeira encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, voltada para o meio ambiente. O tema da campanha da fraternidade Casa Comum, Nossa Responsabilidade, é muito semelhante ao subtítulo da encíclica franciscana sobre o cuidado da casa comum. Criada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é a quarta vez que a campanha se faz de forma ecumênica, envolvendo várias denominações cristãs. A campanha da fraternidade ecumênica vem sendo realizada a cada cinco anos, desde 2000, quando tratou de dignidade humana e paz. Este ano, a campanha se aproxima de um problema que atinge mais da metade da população brasileira, sobretudo os mais pobres entre os pobres. A falta de saneamento básico, seja nas metrópoles ou zonas rurais. A precariedade sanitária propicia a proliferação de múltiplas doenças, como as transmitidas pelo mosquito que agora nos atribulam. Um dos itens que compõem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é o saneamento básico, razão pela qual o Brasil ainda apresenta índices de países atrasados em relação à qualidade de vida. Há muitos brasileiros que não dispõem sequer de um banheiro para sua higiene pessoal. Os mananciais acabam se contaminando e a água, fonte de vida, transforma-se em causadora de doenças. É responsabilidade de todos nós cuidarmos da nossa casa, entendendo que nossa casa é também o planeta, que precisa de cuidados para que não haja deterioração nas condições climáticas, nem no relacionamento do ser humano, muitas vezes tratado apenas como meio para a obtenção de lucros. Essa é a principal preocupação tanto da Laudato Si de Francisco, quanto da campanha da fraternidade deste ano. Muitos ainda se admiram quando vêem a igreja tratar de temas tão terrenos em relação com sua transcendência espiritual e religiosa. Isso remonta à ancestralidade religiosa. A Bíblia, além da caminhada espiritual, também tratava de assuntos cotidianos, desde a higiene pessoal aos cuidados com a alimentação e a saúde. Cuidar da nossa casa é obrigação de todos, de nós e das autoridades. Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.